E aí pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo do Carlos Rebaixado Zolari Dessa vez estamos com o Golzinho, mano Olha só como o nosso Golzinho tá bem legal, mano E a gente vai procurar alguém pra atirar um racha de som, mano Me parece que tem alguém lá no colégio escutando o som, parece que um Celta E a gente vai chamar ele pro racha Então acompanha esse vídeo até o final pra vocês verem o que que isso aí pode dar Lembrando que não seja pra se inscrever no nosso canal E do pessoal também que está na descrição do vídeo E já deixar aquele like pra fortalecer bastante e comentar bastante com a próxima Se vocês querem para o canal, beleza? Mano, vou mostrar pra vocês aqui como que tá o nosso Golzinho Olha só o nosso som, mano, nosso paredão Ó, o Golzinho todo lacrado no filme A gente vai aqui deixar os vídeos baixos que eu gosto muito E vou mostrar pra vocês também o motor do carro também Olha só, bem legal, mano, ó Nosso Golzinho aqui é 1.6, mano Beleza? Então a gente primeiramente, o que a gente vai fazer? Acho que vou andar com o porta-mala assim, ó Andar com o porta-mala aberto Ó Deixa eu ligar aqui o carro, que eu acabei esquecendo de ligar o carro Ó, vamos aqui, ó Vamos aqui manobrar E olha só, essa roda é muito top nesse Gol Nosso Gol tá extremamente baixo, mano Vou andar assim, desse jeito aqui, ó Primeiramente, antes de a gente ir lá Vamos ver como é que tá, ver se você achou outros carros pra gente tirar o racha É, vamos passar então lá no posto de gasolina, mano Que é melhor E aí, ó, tem uns carros ali também aqui, ó Na praça, ó, tá bem tranquilo Ixi, olha, mano, tá vendo? Meu carro é tão baixo, mano Que ele não sobe aqui na calçada, ó Tem uma Porschezinha ali Ó, tem um Jetta Tem uma Saveiro Tem um S10 ali, ó Ó os caras andando aqui, ó Ixi, o carro quer me fechar Ixi, mano, ó Nossa, mano Olha, tem três carros ali, mano Caramba, velho Ó, acho que eu vou passar primeiro ali no colégio, mano Vou passar no colégio Aí depois a gente passa no posto de gasolina Vai ver que o Celta precisa abastecê também Mas vamos ver se ele tá ainda no colégio lá Ó, chegamos aqui no colégio, ó Ixi, tem logo um Hilux ali, ó Vamos dar certo aqui Ó, ele tá com o som ligado lá Ah, tá com o som ligado Ó lá, ó, ele está escalando o som Aí, ó Chegamos aqui, ó Vamos aqui desligar os carros Vamos dar um salve nele ali De rir, mano Tá onde será, hein? E aí, mano? Ah, rapaz! E aí, só de boa? Legal esse Celta aí, mano Tá nas rodinhas 15, né? Gostei, mano Gostei, bacana E aí, por que você agiu a atirar? Atirar um rachinho de som aí Com o meu golzinho Já viu meu golzinho, já? Ah, já vi, já Ó lá, Lila, ó Tá bem baixo mesmo, mano Nem sei se eu vou conseguir passar daqui, ó Esse som aqui, rapaz E aí, você acha que o meu som é melhor do que o seu, mano? Ih, tem que estar vendo, hein Ah, então vamos ver, então Ô, você vai precisar abastecer? Eu vou passar Não, precisa não, precisa não Eu preciso, mano Então, vou fazer o seguinte Eu vou abastecer aqui E aí, a gente vai lá no bairro Zé 2 Que não tem ninguém A gente bota o som pra estralar lá, demorou? Caramba, mano Só calma, tem som até nas portas, mano Ixi, acho que o seu som é melhor do que o meu, hein O meu não tem, não O meu não tem nas portas, não Então, beleza Eu vou tirar meu carro aqui Calma aí, peraí Vamos aqui tirar o nosso carro aqui Vamos se alta passar Deixa eu ter que passar de lado aqui Deixa eu ligar aqui no carro Ó Ver se eu vou conseguir Ó, ixi, mano Ixi, meu carro é muito baixo, ó Ó Aí, foi, foi Ah, moleque Aqui vai, mano Deixa eu fechar aqui o porta-mapa Pra gente não chamar a atenção Vamos esperar ali o Celta ali sair Ó Ixi, ele também tá se enroscando Ah, foi de boa Eita, pei Eita Quase Travou? Travou aí? Quase, rapaz Quase Nossa, nossa Bateu Nossa, mano Acidente Cê é doido, mano O maluco é doidão, mano Vamos lá, então Vou aqui abastecer, mano Vou colocar pelo menos cem reais Acho que cem reais tá bom E a gente vai lá, então, lá pro Ixi, vou esquecer de apertar o freio de mão, ó O cara do azul é que bateu aí, ó Ó lá É, o braço Projeta Ó, apareceu todo mundo aqui, mano Abastecendo aqui, ó Seu nome, cara, acho que o meu dá 20 Você colocou quanto aí no seu? Aqui eu completei, foi tudo, rapaz Ah, então tá tranquilo, pô Então tá de boa Vamos lá, vamos ver, então Vamos ver aqui, ó Bora, bora Vamos lá, vamos lá Calma aí, pera aí Deixa só que ela terminar aqui Aí nós vai pra lá pro bar do Zé, ó Aí, ó Rapaz, meu carro é suspenso, né? Aí, ó Vamos lá, vamos lá agora A gente vai dar bem, bem devagar, mano Vamos lá, vamos ver Ó, o Jetta parece que o Jetta quer vir também, enchei Errei o lugar Eita, nós Passar o pelo perto da delegacia aqui Ó, enchei, cadê ele, mano Ele já quer ir no bar do Zé Então vamos encostar pra lá Vamos ver Porque a gente já corta caminho É isso mesmo, cortamos caminho, ó Será que a gente vai trombar ele aqui? Opa Olha eu aqui, ó Opa Ixi, tem alguém já Deixatei logo a portezinha já no bar do Zé E aí, como é que agora pra subir com esses carros tudo baixo? Eu também não Ah, aqui, ó Aqui, ó Cadê? Aqui tem a mãe aqui, ó Tem que subir por aqui, ó Cadê, deixa eu ver, por aí? Se não, não sobe aqui Deixa eu ver se eu consigo Ah, isso mesmo Agora só o da ré É, só o da rézinha, rapaz Vamos ver então, aí, ó Deixa eu ver onde eu vou colocar meu carro Deixa aqui Deixa aí mesmo, aí, ó Posicionado assim, ó Deixa eu ver Calma aí, doidão Calma aí, doidão Deixa o carro aqui Colocar logo ali Calma aí, pega Deixa eu deixar já o RGB aqui ligado Deixa só as quatro portas abertas aí também Mas já que o seu carro tem som aí Então a gente vai fazer o seguinte agora Consegue abrir? Ou vai deixar assim mesmo? Pera aí Tá, vê se consegue abrir Pera aí Vem Deixa o Jetta tá ali, ó Tá querendo vir coçar também, ó Aí, ó Vamos ver Aí se Ixi, esse sol, esse celto, mano Certeza que esse celto Ele vai cobrir o nosso sol, mano Certeza, certeza, mano E aí, vai ficar aí dentro mesmo? Vai ficar aí dentro mesmo? Vai regular? Vou ficar aqui dentro Beleza Demorou então Então vamos lá, pessoal Vamos escutar primeiro então o som do celto Depois a gente vai escutar o nosso E depois os dois ligados juntos Pra ver o que pode acontecer Então se liga só E aí, mano Agora então vamos escutar agora aqui o som do golzinho Que até o maluco encostou ali também Até com o Jetta, mano Então vamos ver então Se liga só pra vocês verem o som do nosso golzinho E agora, mano Vamos ver então os dois são ligados juntos E aí, mano Vamos ver se dá pro céu aí, hein, mano Vamos ver, mano Ih, rapaz Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Ixi, vamos ver Então se liga só E aí, mano Nossa, cê é louco Será que os filhos vão chamar a polícia, mano? Será que o negócio vai moer aqui, mano? Será? Que é logo no bairro do Zé, mano Que eu fechar minhas portas aqui, rapaz Fecha aí, pô Fecha aí Vamos ver se nós conseguimos tomar refrigerante Então acho que não vai vir ninguém, não, mano É, mesmo Acho que não Vai não, vai não Vai estar bem de boa Pode deixar estacionado aí mesmo Vai vir ninguém, não Vixe, tá vindo alguma coisa Tá vindo alguma coisa ali, ó Eita, pega, ferro Eita, mano Vixe Comando, comando Vixe, 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 um sargento Vai, encosta aí na parede Vou encostar não, senhor Vou encostar não, senhor Vou encostar não Eita, nós Eita, nós E agora, e agora, moleque Eita, mano Vixe, mano Eles constam os caras Constam os caras, mano Eita, e agora, velho Vixe, tá vindo atrás de mim, moleque Cadê, cadê, cadê Cadê o do Celtinha, mano Cadê o do Celtinha, velho Vixe, mano Cadê, vixe, uma polícia Vindo aqui atrás de mim, moleque Nossa, agora é fuga, hein Eita, mano E agora, velho Vixe, mano Agora o negócio vai berrar, hein Meu carro é muito baixo, mano Olha só ele vira lá Cadê o Celtinha, mano Cadê o nosso parceiro, velho Nossa, passei com tudo aqui na lombada, mano Eita, e agora, velho Cadê ele, cadê ele Nossa, capotei Vixe, mano Nossa, mano Olha só como é que eu tô dando ele pra um carro, mano Nossa, velho Olha, mano E aí, parceiro Nossa senhora Nossa, que bagulho doido, mano Vem, vem, vem cá Vem cá Nossa, mano Olha, velho Tá doido Meu carro só capotando E o sargento aqui atrás de nós, moleque Vem, vem, vem Vem cá Vem cá Vambora, vambora Eita, os caras estão vindo atrás, moleque Vamos subir aqui o morro Vamos subir o morro, mano Vamos subir o morro Encosta aí, Celtinha Encosta aí, Celtinha Vai Vixe, vixe Opa Como é que acelerar tudo aqui, mano Vixe Tá atrás dele lá Tá atrás dele lá Olha lá, olha lá Vixe, mano Será que nós vamos conseguir dar fuga, moleque Que doido Aqui nós é doido aqui Entre todos os becos Todas as vielas, moleque Ó Aqui é Pelé Ó Você é doido aqui Vixe, olha o golzinho, moleque Olha o golzinho, moleque Bora, golzinho Bora, que aqui tá moiado, moleque Vambora, vambora Vambora, 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 mano Eita, nossa, bateu Vixe, bateu logo em mim, mano Não faz isso não, velho Olha lá, os caras tá ali Os caras tá ali, ó Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vamos se esconder agora, mano Vamos se esconder Que agora chegou o nosso momento A nossa hora Eita, velho E agora, mano Vamos botar aqui pra acelerar tudo aqui, velho Caramba, vixe Os caras tá lá na favela, lá, ó Certeza, certeza Vambora, mano Ó Vixe, eu tô estando embora de polícia? É não, é não Acho que é pra lá Vamos se esconder Vamos se esconder aqui, mano Vamos se esconder aqui Pra nós poder finalizar Ó Nossa, o golzinho O Celtinha deu a fuga Será que o nosso parceiro conseguiu dar fuga, mano? Será, velho Vamos aqui, vambora Vambora Vixe, mano Vamos se esconder aqui, moleque Que aqui nós conseguimos, mano Ó E é isso aí, pessoal Conseguimos então dar fuga Será que o nosso parceiro conseguiu? Depois a gente vai ver com ele aí, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final Deixa eu deixar o like Mas agora não esquece de compartilhar E se inscrever no canal, beleza? Do pessoal também na descrição Fechou? Valeu, pessoal Tamo junto É nóis E aí